Inclusive, Ricardo, a gente tem visto ontem a própria ministra Simone Tebit, ela trouxe ali num discurso de que tanto ela ali quanto a propriedade, eles não acham que seja o momento voltar a bater na tecla em relação às expectativas da inflação, aumentar a possibilidade de aumentar a meta de inflação. O mercado tem alinhado, deve alinhar essas expectativas em relação à inflação, expectativas que estariam ou não contaminadas, gostaria de entender a sua visão. Nós temos aí risco de expansão fiscal, sem um arcabouço ainda apresentado, há uma perspectiva que seja apresentado agora, mas eu queria entender também a sua visão. Resultado disso a gente sabe, para Selic, acaba realmente trazendo um peso muito grande, mas entender você especificamente como vocês estão olhando para isso e como que pode acabar afetando nas ações também, de certa forma, todas essas incertezas? É, mas eu acho que a gente teve uma semana, um pouquinho, no final da semana passada já, para cá um pouco mais calmo, né? Acho que principalmente, a gente tinha comentado anteriormente, o cenário externo, acho que deu uma acalmada, risco de uma crise bancária, com a atuação tanto do governo suíço lá, com a rápida compra do crise suíço pelo UBS. E aqui no Brasil, acho que tem um pouquinho menos de ruído, a gente teve um pouquinho com a adição do Copom na quarta-feira, aí o mercado de quinta foi um pouco mais estressado, na sexta o mercado externo melhorou. Eu acho que, como você bem colocou também, a gente não tem uma âncora, já não tem o batido martelo, mas as indicações são um pouquinho mais favoráveis, né? Então, quando você olha nesse todo e já o que já estava embutido nos preços, né? Você teve uma sexta-feira boa, ontem um pregão positivo, hoje também os mercados abrindo um pouco melhores, né? Então, acho que, como a gente falou um pouquinho no jargão do mercado, que no news is good news, né? Sem querer abusar aqui do inglês, mas se a gente não tem nenhuma nova fato, nenhuma nova bomba nem nada, acho que a gente está aqui discutindo um pouco na margem, né? Acho que o Copom, a ata do Copom é um pouquinho mais dura, mas também a gente não vê nenhum movimento muito brusco na curva de juros que afete aqui o mercado de renda variável, né? Então, acho que sim, está caminhão, o arcabouço não saiu, acho que o Copom olhou para trás e falou, poxa, eu estava esperando alguma coisa mais definitiva, não veio. As indicações que a gente tem, de novo, são só indicações, um pouquinho para o lado, um pouco mais positivos. Já tinha muita coisa precificada também, né? Então, quando você já precifica um cenário pior, alguma coisa na margem um pouco menos pior do que você estava precificando faz com que o mercado ajuste. Então, acho que a gente teve um pouco de descompressão, de risco, principalmente vindo da semana passada, né? Quinta, sexta, esse fim de semana, o fim de semana tranquilo, sem nenhuma notícia bancária no exterior que viesse atrapalhar nada. Então, acho que você tem aí muita notícia já negativa, uma expectativa bastante de economia muito fraca, atividade econômica sendo revisada para baixo, inflação ainda estável, juros ainda bem altos. Então, você já tem muita notícia ruim. Quando você tem na margem alguma coisinha não tão ruim quanto, não necessariamente boa, acho que o mercado volta a se recuperar. E acho que a gente tem visto essa recuperação nos últimos dias. Acho que a grande pergunta é recuperação técnica ou é uma tendência que vai voltar? Eu não sei a resposta para essa pergunta.